Luz divina vem brilhar, brilhar em meu interior Que eu possa viver a serviço do amor Luz divina vem brilhar, brilhar em meu interior Que eu sempre possa ter a paz do meu Senhor Luz divina vem brilhar dentro de mim Luz divina vem brilhar dentro de mim Que esta luz resplandeça em meu viver E toda treva venha desaparecer Luz divina vem brilhar, brilhar em meu interior Que resplandeça esta luz em mim A luz do meu Senhor Luz divina vem brilhar, brilhar em meu interior Que eu sempre possa ter a paz, a graça e o amor Luz divina vem brilhar, brilhar em meu interior Luz divina vem brilhar, brilhar em meu interior Que essa luz resplandeça em meu interior E toda treva venha desaparecer Luz divina vem brilhar, brilhar em meu interior Luz divina vem brilhar, brilhar em meu interior